Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, agora com outras formas de visualização. Bom, olha só, então aqui beleza, mais ou menos para a gente trabalhar o zoom, você clica aqui no ponteiro do mouse, você clica sobre o objeto, você arrasta ele, ok? Só que é o seguinte, beleza, eu te mostrei aqui então que o modo de visualização aqui pode ser assim, você mostrar o início e o final do vídeo, deixa eu esticar aqui, isto, é que estava distante, ele mostra inteiro, o início e o final, mesmo que você coloque em uma camada superior, se não aparecer, basta que você abra a camada, você consegue, precisa abrir assim, beleza? E então, contínuos ou somente o início, perfeito, agora o seguinte, nós temos aqui essa ferramenta, essa chave de boca aqui, timeline display settings, então configuração do display, ou seja, configuração de visualização da nossa timeline, então aqui eu tenho o seguinte, show video tutorials, se eu desabilitar esse recurso, veja que sumiu o recurso aqui, por mais que você troque aqui, ele não mostra, Então você precisa estar com esse recurso ativado, outro recurso interessante aqui, é o seguinte, show video keyframes, consegue perceber que ele mostra uma linha, aqui, essa linhazinha aqui, show video keyframes, vou desabilitar, ele sumiu, o show video keyframes, ele é muito importante, pois permite que nós coloquemos os keyframes, que vou mostrar para você em uma aula só sobre isso aqui, Os keyframes são essenciais, nesse caso do vídeo, para trabalhar a opacidade, então começou opaco e vai ficando visível, então aqui eu posso deixar invisível de novo, então com esta linha você consegue trabalhar com os keyframes, e se eu vou se desabilitar, não aparece, então é interessante deixar também os nossos keyframes, outra informação importante aqui, é o nome, show video names, Eu quero que apareça o vídeo, eu quero que apareça o vídeo, não, eu quero que apareça o vídeo, é o nomezinho do arquivo do vídeo, por exemplo aqui, shutterstock, underline v2309387.mpg, é o nome do arquivo, aqui dji, que é uma imagem de drone do DJI, DJI, underline 0017.mp4, então se você não quer que apareça o nome, basta que você tire o nome daqui, ok, beleza, aí nós temos as informações de áudio, show audio waveform, eu não gosto que apareça as ondas de áudio aqui, o gráfico de áudio, né, então eu habilito ou desabilito, mas eu acho essencial que apareça, até para você ver as vezes, né, ó, nesse caso a música começa exatamente nesse ponto de gráfico de áudio, e quanto mais você abrir aqui, maior ele fica, né, você consegue ter mais visibilidade, ok, ó, então ele começou em silêncio, você consegue trabalhar bem certinho os gráficos de áudio, ok, outra informação para áudio aqui também, áudio keyframes, se você quer que apareça os keyframes para áudio, então a mesma coisa é que na linha inicial, ó, se você baixar é o volume, com a tecla Ctrl pressionado, nós colocamos os keyframes, então se eu não quero que apareça os keyframes de áudio, eu desabilito aqui, mas geralmente fica habilitado, tá, mas vai que você tem na sua versão, não está habilitado, então é aqui que você habilita, isto, isto no Premiere Pro CC, ok, então talvez alguma versão anterior, não sei dessa forma aqui, o Premiere 6, CS6, é aqui no ladinho, ó, ele tem um gráfico de waveform, você habilita e desabilita, tá, assim como para abrir a camada, também é uma setinha, você não precisa ficar largando como aqui, então depende da versão que você tem aí, nessa versão é assim, beleza? Uma outra informação importante também aqui, show áudio names, eu não quero que apareça o name, aqui está aparecendo, ó, music tracks, como é que é o nome do arquivo aqui, cara? adtop.mp3, então, ah, mas eu não quero que apareça, assim, de nome, beleza, eu tiro o nome fora do arquivo, mas eu também acho interessante mostrar, para a edição, para mim, eu, como editor, eu prefiro, mas aí você coloca a sua maneira, tá, de você trabalhar, esse show fx é para mostrar se tem efeito, o fx, tá, o fx a gente diz que ele tem um modo de trabalhão, um efeito que seja, tá, então ele mostrou fx aqui, nessas duas, isto, ok, é isso aí mesmo, tá, uma outra informação interessante aqui que eu vou mostrar para você, por exemplo, ah, mas, sei lá, digamos que você apenas é o editor, você pega o material que o cinegrafista gravou e você trouxe para cá, aí você quer saber, bah, mas onde é que está esse arquivo, que formato, que é ele mesmo, apesar de mostrar aqui, né, botão direito, tu consegue vir aqui, ó, properties, propriedades, você consegue vir, ó, file patch, que é o endereço, ele está lá no C, users, neri, que é usuário do computador, documentos, produção, CID, aulas, Premiere, vídeos, vídeos da internet, então aqui está o local, nome do arquivo, shutterstock, underline, v239387.mpg, tipo mpeg, tamanho do arquivo, 1,48 megabyte, tamanho dele, 852x480, resolução, aliás, a frame rate, que é a taxa de frames por segundo, 29,97, duração desse arquivo, 11 segundos com 10 frames, duração total dele, tá, ok, pixel aspect ratio 1.0, WR projection 9, isso aqui é a parte avançada, não se preocupa, tá, já esse aqui, o botão direito, properties, então também, está lá na pasta, produção, CID, Premiere, vídeos, drone, aéreas, nome do arquivo, DJI 017.mp4, tipo mpeg move, tamanho do arquivo, 53 mega, bem maior, resolução Full HD, também 29,94, duração do vídeo, 11 segundos com 6, também pixel aspect ratio 1.0 e 9, então você consegue ver bem certinho, informação, e no caso do áudio também, então, mesmo que você, às vezes é bom saber para onde está o arquivo, né, digamos que alguém, um outro editor importou para cá, você que está, pegou o bonde andando, não, o bode andando, pegou o bonde andando, quer saber, ah, mas não é que está esse arquivo mesmo, cara, será que você perdeu, apagou sem querer? Então, você consegue ver todas as informações aqui, nesse caso, informação do áudio, tá, então, legal, então, são outros módulos de visualização aqui, beleza, perfeito, né, então, nessa maneira aqui, eu mostrei com você os módulos que você tem para trabalhar na sua timeline, ok, tanto para reduzir aqui o espaço, se você não deseja que apareça, por exemplo, eu gosto de trabalhar assim, tá, e eu prefiro trabalhar assim, mas aí é com você, se você quer esconder, beleza, você esconde sem nenhum problema, ok, então, nós temos o modo pelo menuzinho e temos aqui o modo aqui na nossa ferramenta para você escolher e customizar os modos aqui de trabalho, certinho, então, isso aí, vejo você agora no nosso próximo tutorial.